A CIDADE NO BRASIL O festival se reveste de uma importância muito grande porque é a comemoração dos 60 anos da Federação Internacional. E uma grande homenagem a Jane Amélio, que é o nosso presidente de honra e que há duas gestões vem presidindo a Federação Internacional de Cinecurso. E pela primeira vez eu participo do festival na qualidade de vice-presidente, membro do Comitê Executivo. A CIDADE NO BRASIL Essa é a porta da carta de embarque, a Barcelona, R6, um piso abaixo, a esquerda, Roma, no fundo do passinho, o passaporte. 24 horas, 3 aeroportos, um desespero e uma vontade louca de chegar logo. R6, um desespero e um desespero. 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 A Cine Sud é a materialização de que é possível países diversos, culturas diferentes, se unirem com o objetivo comum, que no nosso caso é através do cinema buscar a solidariedade e a paz entre os povos. Encerrando o Festival de Matera, o Festival Internacional de Cine Clubes, que pela segunda vez é em Matera. Mas extremamente cansado, extremamente feliz, porque valeu muito a pena, sempre vale a pena encontrar os companheiros solidariamente de todo mundo aqui, sob os auspícios da Federação Internacional de Cine Clubes em seus 60 anos. E aí 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 E aí